Diretora de olhos, sua esposa Ana Lúcia, meu conselheiro pessoal Eduardo de Barros de Metel, sua esposa Maria Teresa, ao casal Governador Reinaldo Sueli, autoridades já citadas, companheiros, companheiras, visitantes. Governador Reinaldo, você falou aqui um bom tempo sobre agradecimento. Dizem que felicidade é poder agradecer, né? Eu quero também começar a agradecer aos meus pais que estão aqui, que fiquem de pé. Doutor Neir, Moisés, homenagem da Moisés. É o mínimo que podemos fazer é agradecer os pais. Esposa aqui, escada de vocês. Também agradecer a família Moisés. Que fiquem de pé a família Moisés, por favor. E também pode considerar a família Moisés, Virgínia, Luiz Carlos, Chupieta, família Moisés. Irmãos, irmã Lúcia, Claudinho, Virgínia, Luiz Cravo, Chupieta. Régio Carlos, Silvio Verde, Presidente Prudente. Governador Régio Jorge, Bolívia de Venceslau, lá perto do Mato Grosso. João, Maria Augusta, aqui de São Paulo. Juju e Niki. Damos uma salva de palmas à família maravilhosa. Não estaríamos aqui, Silvia e eu, se não fosse pelo nosso clube. É o clube que referenda, escola, indica. Então, peço aos companheiros do Barra Funda, fiquem de pé. Todos os 40 componentes que estão aqui essa noite. José Lopes, por favor. E os contos também, meu Deus, por favor. Gente, isso aí, para mim e para a Silvia, é uma honra. Podem sentar, por favor. Isso é uma honra. Esse apoio maciço. 40 componentes numa noite só. Oxe, amiga. Fica aqui um agradecimento especial. A lembrança do saudoso Gabriel Ricard Schwery. Indicado governador na época. Então, aqui eu tenho certeza que esse ano ele estará comigo, com a Silvia, juntos. Ilumina o nosso caminho. Obrigado. Do fundo do coração. Gabriel Schwery e também Nelson Wolff. Que foi meu conselheiro na época. Obrigado, Azirinha. Tem algumas frases de Santos. Santos do Perri. Que eu gosto muito. Uma delas é assim, ó. O amor não consiste em olhar um para o outro. Mas sim em olhar juntos para a mesma direção. Há quase 26 anos que olhamos juntos na mesma direção. Aquela minha mulher maravilhosa. E a minha única dama. Obrigado por tudo. O que também devemos fazer é agradecer àqueles que vieram antes de nós. Governador Reinaldo e todos os anteriores. Porque cada um foi colocando sua pedrinha, sua colaboração. Se não foi como queríamos, foi como conseguimos. Não temos nada a reclamar, pelo contrário, se vai agradecer aos que vieram antes de nós. E também a todos vocês. Se não fossem vocês, esta festa não estaria acontecendo. Muito obrigado de coração. Bom, começamos hoje uma cerimônia simbônica de posse. Mas a posse já aconteceu dia 1 de julho, oficialmente. De todos nós aqui. E eu peço que todos os presidentes, transformadores de vida, 13 e 14, com seus cônjuges, fiquem de pé, por favor. Todos os presidentes, 13 e 14. Isso, recebam o aplauso. Líderes de transformação, só vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Podem se sentar. Todos os membros da equipe distrital, 2013 e 14. Também de pé, membros da comissão, todos de pé. Governo, as assistentes. Cadê a Sérgio e Célia, que comandam comissões diferentes. Todos de pé. Vocês são responsáveis pelo que ocorrerá neste ano votário. Não é o governador, são vocês. Muito obrigado. Pode sentar. Eu comentei esses dias, num dos clubes, que nós estamos acompanhando, que nós estamos vivendo um país hoje, onde as pessoas estão reclamando mais. Estão pleiteando mais. Recentemente, minha filha Juju, quis participar da passeata. Aqui em São Paulo, falei Juju, me disse, o que você vai fazer lá? Não, tem que ir lá, porque eu vou... Ai, tem que ir. É a idade certa. Tem que ir mesmo. E começamos a perceber que as pessoas que vão para as ruas agora, estão pleiteando coisas diferentes. Não é uma passada para uma única, direta já, não é isso. São vários pleitos diferentes. Estamos percebendo que a população nossa está cansada. está pleiteando mais vergonha do pessoal que lidera. Nós estamos sem referências boas. Tem várias crises do governador Juju, governador Juju, governador Juju, governador Livo, crise da saúde, do transporte, da educação. Mas a crise que gera essas demais crises é a crise da falta de exemplo, da falta de referência. Nós estamos cansados. Ensinam nossos jovens que quando fizerem coisas erradas, é só dizer assim, eu não vi, eu não vi nada, eu não sabia, eu fui traído. E pronto, infelizmente, é uma coisa lastimável, mas é isso que nós estamos assistindo por aí. E aí entra o contraponto. E quem é o contraponto? É o terceiro setor. É o que difere países desenvolvidos e países não desenvolvidos. É o terceiro setor. E nós somos parte forte do terceiro setor. É aí que entra o Rotary Club. O Rotary Internacional. Fazemos parte das mais respeitadas instituições do mundo nesse setor. Não tem nenhum país que o Rotary é mais ou menos, é sempre forte, é sempre respeitado, é sempre recebido. Neste ano, primeiro dia útil do ano, o prefeito de São Paulo recebeu o governador de Rolio, junto com o presidente de aí, que vai chegar próximo, para tratar da Convenção Mundial de 2015. Primeiro dia útil do ano. Não recebeu o Rotary. Sabe a força que tem o Rotary. Nós não sabemos a força que nós temos. Nós não sabemos. Instituição maravilhosa e fortíssima. Nós seremos referência para o mundo em 2015. Porque sediaremos a Convenção Mundial de Rotary. Foi Lisboa agora, Sidney ano que vem, e Brasil, São Paulo-Brasil, em 2015. E quem é o contraponto da sociedade? Essa banda dele no Rotary. Rotary. E o que cabe a nós esse ano como missão? Menos falatório e mais ação. Nós temos que ter cases, diretor anti-ólico, para apresentar na Convenção Mundial do Brasil. Nós temos que ter cases. E quem faz cases? Os clubes. Quem faz cases é o clube. Ah, mas o governador. Quem faz é o clube, meu bom Deus do céu. Esta é uma cerimônia simbólica de posse. E eu transfiro para vocês esta missão junto conosco. E entre esta missão, está um programa maravilhoso, que nós todos já abraçamos. E estamos buscando, que é um programa de prevenção a drogas. Esse é um mal que assola qualquer comunidade, em qualquer parte do mundo. Não é zona sul, zona norte, é qualquer lugar do mundo. E está tomando uma dimensão fora do nosso controle. Drogado estragando a família inteira. Drogado, pão do fogo em dentista. Não é de doido. E aí que nós entramos hoje, entramos nesse compromisso, cada clube de rôter em seu território, apoiando o chamado Proerdi, Coronel Glauco. Para que o comandante da polícia comunitária, que comanda esse programa maravilhoso, para o Rodrigo de Pé, Coronel. Uma salva de palmas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.